Ok, muito obrigado e eu quero reforçar aqui os parabéns por sua condução desta importante programação da AgroTins 2021. E agora o espaço aberto para a agricultura familiar. Quem não se lembra na AgroTins presencial do amplo espaço de vitrines e de discussões, de palestras que a agricultura familiar tinha? E também das caravanas do interior. Agricultores e agricultoras de diversas partes do Tocantins participavam de forma ativa do evento. E na forma online também. Há um amplo espaço, uma programação vasta para discutirmos o trabalho das mulheres e homens do campo. E nós recebemos agora uma participação muito especial. O senhor Valdemir Martins de Souza Júnior. Ele é produtor, atua no projeto São João em Porto Nacional e é presidente de uma cooperativa. Senhor Valdemir, muito obrigado pela sua participação aqui na AgroTins. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o seu trabalho no campo. O senhor atua com a Safrão. Como que está o mercado da Safrão? Como que o senhor começou a atuar nessa cultura? E também quais os estados que já adquirem o Safrão Tocantins? Obrigado, Cristiano, por ter nos convidado. Então, nós estamos produzindo no projeto São João, principalmente eu na cultura do Açafrão, que é uma das variedades que nós procuramos ampliar cada dia. e é da agricultura familiar. Eu, meu pai e minha mãe, nós trabalhamos com isso, lá na chácara, na produção do Açafrão, no dia a dia. E estamos ampliando a cada dia que passa. E a tendência é sempre melhorar, crescer, e até no futuro, talvez, com certeza, exportar. O senhor começou em 2016. E como está atualmente a produção? E quais são os mercados consumidores aí que o senhor já fornece? Então, nós começamos em 2016, realmente. De lá para cá já aumentou muito. E sobre os... A comercialização está sendo em ponto nacional. E agora disponível para Palmas e regiões. Então, já está até a nível nacional. Muitas pessoas procuram esse alimento, essa cúrpula da terra, esse açafrão. E a comercialização está aumentando. E o trabalho da cooperativa? A gente sabe que o produtor rural, ele hoje tem muitas dificuldades. Mas o trabalho em cooperativismo, ou seja, a união dos produtores, qual a diferença que está sendo na vida de vocês lá no Projeto São João? Então, realmente funciona. É o que nós procuramos a fazer. Inicialmente era eu sozinho produzindo, na área do familiar e do pai e do mãe. Hoje, nós tivemos aí essa união e pensamento de montar uma cooperativa e está funcionando melhor, tanto na produção como na compra dos insumos, que é muito importante. Então, essa é a grande importância da cooperativa para nós ampliarmos o nosso negócio. E são quantos cooperados? São 27 cooperados hoje, ativos e todos na agricultura familiar. E quais os principais produtos que vocês, em nível de cooperativa, oferecem ao mercado? Tem os produtos in natura e processados. Os produtos in natura, como, por exemplo, mandioca, mamão, melão, melancia também, abacaxi. Eu também sou produtor de abacaxi. E outras várias variedades, tipo banana. E os processados também. São muitos produtos. Não só meu, mas dos outros produtores. Temos cooperados, tanto em Porto Nacional, Projeto de Cultura e Regado de São João, e também em Palmas, Lajeado, Miracema, Miranorte, Dois Irmãos. E a tendência é essa, é sempre ampliar. E aceitamos também cooperados a participar dessa cooperativa. E como está o trabalho e toda a mobilização e planejamento para exportação? Então, o planejamento para exportação aí, já que estamos em uma escala um pouco maior do que o ano passado e a tendência é aumentar mais ainda, estamos nos unindo para ver como realmente funciona essa parte de exportação e começar a pensar em exportar esse produto. já estemos alguns interessados no produto para exportar, onde se ele não deve nos ajudar nessa exportação, nós vamos com certeza ter um lucro melhor na exportação desses produtos. Desejamos sorte ao senhor, muito obrigado por sua participação e falar um pouco do seu trabalho, do trabalho da cooperativa aqui na Grotinha 2021. Ok, obrigado. Obrigado, Cristiano. E a programação da Agrotins 2021 continua, além da agricultura familiar também nós temos outros temas a serem abordados. Fiquem conosco. Obrigado. 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 Obrigado.